Olá, meu nome é Clara Pássaro. Eu vou dar meu depoimento sobre o meu trabalho com baixa que a gente vem realizando no Artista Integral. Eu estou fazendo uma transição de carreira, minha formação é arquitetura, e eu tenho também uma especialização em dança, em processos artísticos voltados para o corpo pelo CEM, Centro de Movimento de Lisboa. Eu estou fazendo essa transição de carreira, da minha carreira, que foi majoritariamente acadêmica e de pesquisa e de dar aulas também, para dar força, para dar passagem para esse pulso de energia desse lugar da arte que quer existir nesse mundo. Então, eu encontrei a baixa nesse contexto de transição de carreira. Eu devorei suas aulas no YouTube, e assisti a trilha do Artista Integral e entrei logo no final da trilha, entrei para a comunidade e fiquei um tempo com as aulas e com as orientações que ela realiza para a comunidade. E depois de uns quatro meses, que eu já tinha finalizado o meu doutorado, eu decidi fazer uma mentoria individual com a baixa. A gente iniciou agora em setembro, estamos ainda no meio do processo. tem sido muito transformador desde que eu iniciei o trabalho com ela, desde que eu entrei para a comunidade, a baixa, a forma como ela entende a arte no mundo como algo de conexão interior e, ao mesmo tempo, algo que tem que estar dialogando com as condições de existência de cada trabalho, da especificidade de cada trabalho, uma arte muito mais híbrida, é muito importante para mim, que não consiga encaixar o meu trabalho artístico dentro de certos parâmetros existentes que se diz que é a arte. Então, esse diferencial foi essencial para mim. Agora, estar com baixa me faz trabalhar também quem sou eu, esse meu lugar de disciplina, de planejamento, de ter clareza, de visão, de você conseguir olhar para o seu caminho que você está trilhando com muito mais consistência e com muito mais amor também, clareza. Então, você tocar na minha existência cotidiana, o trabalho com baixa, ele é um trabalho que eu me vejo no meu dia a dia, eu vejo como é a construção desse meu dia a dia para que eu consiga conquistar esse espaço artístico de uma forma autêntica e com bastante consistência. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade do universo de eu ter encontrado essa mulher que é uma força. eu recomendo fortemente o trabalho dela. Ela me deu três minutos para falar e eu acho muito pouco para contar sobre esse processo. Eu já passei os três minutos. Mas, enfim, esse é o meu depoimento de coração para quem quiser entrar na comunidade. Enfim, tem toda a minha recomendação.